Pessoal, pra iniciar a base circular utilizada nas peças feitas em fio de malha, a gente começa com o círculo mágico. Então, assim, ó, dá uma voltinha ao redor do dedo e eu deixo sobrando o tecido aqui, deixa sobrando o fio aqui do lado, tá? E aí, olha, passa a agulha aqui no meio, puxa uma alça e com nova alça a gente trava aqui, iniciando a nossa execução. Então, aqui ao redor, nós vamos trabalhar a quantidade de pontos baixos desejada. Aqui no caso, você vai ter no mínimo oito pontos baixos, podendo alcançar aí os seus doze pontos baixos. Eu falo no mínimo oito porque a circunferência do círculo mágico, quando feito com fio de malha, de forma geral, precisa de no mínimo oito pontinhos pra na hora da gente fechar, conseguir o miolinho bem fechado. Senão, ele fica aberto, tá? Se você tiver menos pontos, ele vai fechar assim pra cima, ele vai ficar voltado pra cima. E se você tiver mais, você não consegue fechar, porque é muito ponto pra circunferência. Varia aí de oito a doze, dependendo também da espessura do seu fio. Então, a gente vai preenchendo até obter a quantidade de pontos iniciais. Aqui, claro, eu estou trabalhando com o ponto baixo, pra que a gente possa fechar o arco e partir. Veja, aqui eu tendo já oito pontos baixos. No último ponto, eu alargo, eu passo a minha agulha pelas duas alças do primeiro ponto, puxo esta alça que eu alarguei por dentro, ficando com a alça aqui atrás. Deixa ela lá. Fechamos o miolinho, pegando este cabo que fica sobrando, e olha, trazendo pra fora. De modo que a circunferência vai fechando. E aí, este é o resultado que a gente obtém. Aquele miolinho bem fechado, que eu comentei anteriormente com vocês. Você precisa dar uma altura que seja possível de você continuar trabalhando. É como se fosse a altura do ponto baixo. Eu trago o meu fio aqui para frente, e eu vou trabalhar o meu ponto baixo partindo do ponto em que eu estou. Então, eu passo a minha agulha, olha, você vê que eu venho aqui e eu procuro o ponto, olha, ele está bem aqui, ó. Porque é bem fechadinho, né? Então, eu passo a minha agulha pelo miolinho, ó, traz lá pra trás, puxo a laçadinha pra fora, Trago, deixa eu vir aqui pra cima, e aí, olha, é ponto baixo pra gente iniciar a próxima carreira. No próximo ponto, eu trabalho dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, a ideia é trabalhar o aumento. Então, eu mantenho a circunferência. Pra manter a circunferência a partir da segunda carreira, eu faço um ponto baixo no primeiro ponto, Dois pontos baixos no segundo ponto. Aí, eu faço um ponto baixo no terceiro ponto, e dois pontos baixos no quarto ponto. Então, eu sempre vou intercalando o um e depois dois no mesmo ponto. Isso, a gente faz no contorno da carreira. Chegada ao final da carreira, a gente deixa aquele ponto lá soltinho, né? Vamos passar a agulha pelo primeiro ponto lá no início da nossa carreira, ó, pego aqui por trás, tá vendo? Pego o ponto alargado e trago ele, olha, aqui na agulha, tá vendo? Eu trago por dentro, e ele vem aqui pra trás. Automaticamente, ele une, né, o primeiro com o último ponto. Mantendo a altura pro ponto, a gente ajusta aqui pra dar uma altura, Trazendo o cabo pela frente da execução, e iniciando a próxima carreira no ponto em que a gente está. Então, eu passo a agulha pelo meio do ponto, e eu aqui faço o meu ponto baixo inicial. Eu vou trabalhar nesta carreira para manter o aumento, né? Dois pontos baixos, sendo um para cada ponto de base, como você vê aqui. E no terceiro, eu trabalho dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Sempre assim, olha, somente um. No próximo, somente um. Então, eu tô no segundo. E no próximo, seria o terceiro da sequência. Dois. Assim, eu mantenho a circunferência acontecendo. Então, mais uma vez. Eu vou tecer aqui a carreira por completo, E eu volto pra encerrar esta carreira com vocês e iniciar o final. Alarga-se o último pontinho, vem aqui por trás, passa a agulha pelo primeiro ponto da carreira, ó. Passei aqui, pego esse pontinho, abraço com a agulha e trago ele aqui pra trás. Então, o ponto, né, ele ajusta a carreira, tá vendo? E aí, ó, eu dou o tamanho pra próxima carreira, deixa ele ajustado. Jogo o fio pra frente, trago ele aqui, começo no primeiro ponto. Então, aqui, olha, um ponto baixo somente. Eu vou manter o aumento, tá? Então, o segundo ponto, um ponto baixo somente. O terceiro ponto, um ponto baixo somente. No quarto ponto, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Assim, mais uma vez, né, a gente tá mantendo a circunferência. Então, veja, olha, somente um ponto pela primeira vez. Somente um ponto segunda vez. Somente um ponto terceira vez. E no quarto, fazemos dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Olha que belezinha, a circunferência vai se formando. Pessoal, agora, funciona da seguinte maneira. Pra cada nova carreira que você precisar tecer, você vai aumentar um ponto baixo no intercalamento dos aumentos. Então, aqui, eu estou com três pontos, um para cada ponto de base, e depois o aumento, não é isso? Então, veja, aqui tem dois. Um, dois, três, e agora aumento. Na próxima carreira, eu vou fazer quatro pontos baixos, um para cada ponto de base, e no quinto é que terá aumento. E assim, sucessivamente, até eu ter a circunferência do tamanho desejado. Pra cada nova carreira, aumenta-se um ponto baixo no intercalamento do aumento, tá? Aqui, eu tenho uma base que já está feita, e, inclusive, ela será usada numa das nossas aulas. Na verdade, na próxima aula, inclusive, se eu não tô enganada, hein? Aqui, eu fiz, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, eu tenho onze, onze, eu tenho onze carreiras. Então, minha gente, eu fui fazendo os aumentos, de modo que, na décima primeira carreira, é que eu consegui a circunferência do tamanho desejado. Aqui, eu tenho um diferencial, que é o acabamento feito em ponto caranguejo, que aqui, a gente não tem, porque não alcancei o tamanho que eu desejo. Perceberam? Então, aqui é um acabamento. Eu vou falar deste acabamento com vocês na próxima aula. Quando, na verdade, olha, já vou antecipar, hein? Nós vamos usar duas bases redondas para a nossa execução. Então, com onze carreiras e o acabamento de ponto caranguejo, eu tenho uma das bases que eu utilizarei para a nossa peça que vem a seguir. Perceberam? Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar aqui essa aula para vocês. Vocês já vão aí se aquecendo, porque nós vamos tecer juntas uma peça muito legal, formatinho redondo. Essa, acho que vocês vão amar, tá bom? Então, não esquece, olha, se inscreve, ativa o sininho, acessa o site, instala o aplicativo, enfim, fica ligado com a gente, porque tem mais aula bem legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.